Olha aqui pessoal, explicando aí a minha operação que eu fiz agora com put no dia do exercício. Vamos lá, eu tinha uma put CSNAR185 com alvo em 1789. Quando chegou na data de hoje, com a queda da CSN, a gente obviamente tenta vender a put lá no broker. Com a mudança das regras do exercício e das opções, no dia do exercício você pode vender aquela opção que você está na mão. Só que na prática, acaba ficando a mesma coisa de como era antigamente. Você tinha até a sexta para negociar, na segunda era o exercício. Hoje não. Você tem até a sexta para negociar o exercício na própria sexta. Só que o exercício, ele só acontece depois que o pregão fechar. E aí o que acontece? Se você pega lá o valor, olha no broker e a opção está a 1695 e o seu alvo é 1789, você faz a simples. Aí você vai olhar lá no broker, tem lá o cara vendendo a 1,10 e o cara comprando a 0,40. Vou colocar aqui, olha, compra e venda. Você vê lá no broker, tá? Aí, obviamente, qual é a conta que você tem que fazer? Você tem que pegar o preço do seu alvo menos o valor da ação naquele momento. Quanto é que dá? 0,94. Esse é o valor intrínseco da sua opção. Então, você não vai botar aqui para vender a 0,40 para esse cara que quer comprar, conseguir comprar. Até porque ele quer comprar a 0,40 porque ele quer fazer isso aqui, ó, vender a 0,94. Entendeu? Quem não sabe, vem aqui e vende a 0,40. Essa é a minha opção, eu comprei ela a 0,46, tá? Então, se eu vendesse a 0,40 aqui, eu teria prejuízo. Então, o que eu fiz? Fiz essa continha de um menos o outro, deu 0,94. Esse é o meu valor real, o valor intrínseco da opção, tá? E aí, o que eu fiz? Se você tentar vender, você não vai conseguir porque não tem ninguém querendo comprar a 0,94. Tem gente querendo comprar a 0,40. Aí, você faz o quê? Liga para a mesa ou no chat aí da sua corretora. Você vai pedir para exercer a mercado. Olha só, quero exercer a minha opção a mercado. Porque eu estou vendo aqui que eu tenho um valor de 0,94 na diferença. Aí, o atendente vai e o que ele faz? Você está com uma put. O que é uma put? É um direito de venda. Então, eu tenho o direito de vender 10 mil puts a 17,89. Então, eu tenho o direito de vender. Só que assim, eu não tenho 10 mil ações da CSN na minha conta ainda, né? Eu tenho o direito de vender. Então, eu vou vender algo que eu não tenho, tá? Mas esse é o meu direito. Então, o que vai acontecer? O cara da mesa, ele vai fazer essa venda a 17,89. Você vai ficar com ações em custódia. Menos 10 mil ações. Aqui nesse nosso exemplo. Menos 10 mil ações. Com o financeiro de 178 mil e 900. Porém, lembra que eu te falei que a gente não tinha essas ações? A gente está fazendo uma venda de uma coisa que a gente não tem. E aí, como é que você encerra a operação? Então, você vai entrar lá no broker e vai comprar 10 mil ao preço de mercado naquele momento. No caso, 16,95. O que você vai fazer com isso? Quando você compra 10 mil, você zera essa posição no broker. Você vai ficar zerado aqui. E a diferença entre esse volume da venda que aconteceu lá pela mesa E essa sua compra, a compra que você faz, né? Esse menos é porque você está saindo 169 mil da sua conta. Então, se entrou 188,900. Que foi o exercício da mesa na sua conta. E aí, você zera essa operação. Comprando, sai 1,965 da sua conta. A diferença é o seu lucro. Entendeu? Aí, você pode falar assim. Ah, mas Rony, então, mas por que eu não posso ficar com ação? Eu posso ficar com ação, não posso? Pode. Só que você vai ter que ter dinheiro, né? Para cobrir o seu negativo. Porque você comprou, você vendeu algo que não tinha. Então, você tem que comprar. Você tem que ter o dinheiro equivalente à compra da quantidade de ações. Mas, qual que é o risco? Vamos supor que essa ação deu uma notícia aí qualquer. Na segunda-feira, essa ação vai para 20 reais. Sabe qual que vai ser o seu prejuízo? Aí, você, ó. Uma posição que estava ganhadora vira perdedora em 21 mil reais. Entendeu? Então, por isso que eu falo que vocês sempre tem que ter cuidado no dia do exercício. Que se vocês tiverem alguma ação, seja put, seja call. Essa quantidade de ações, ela vai para dentro do seu broker. E, na segunda-feira, você tem que zerar. Porque, se for contra... Vamos supor, se você tivesse call e a ação caísse, você ia ter prejuízo. E, se você tem put e a ação sobe, você tem prejuízo. Então, assim, caiu as 10 mil ações, aqui no caso, né? É put, então, cai 10 mil ações com o valor trocado. Caiu as 10 mil ações, você tem que correr e vender 10 mil. E comprar 10 mil para zerar essa posição. Menos 10 com mais 10, ou mais 10 com menos 10, já dá zero. E você pega a diferença entre a compra e venda. Entenderam? É isso. Valeu? Qualquer dúvida, me chame aí no chat.